Sua melhor forma, esperemos que suba bastante até aos campeonatos da Europa e que aí possa já competir com outro nível de dificuldade, possa competir já com outro tipo de objetivos. Vamos agora para Noel van Klaveren, da Holanda. Já tem uma mesalha, exatamente, nas paralelas assimétricas. Jovem Pan Jovem Pan Que power tem esta holandesa. Muito bem, ali a terminar com o duplo mortal encarpado. Boas séries acrobáticas, uma coreografia, eu diria, quase sempre bem. Um ou outro momento que, honestamente, não gostámos tanto. Mas, vejam aqui a pirueta e meia, step out, rondada a Frick Flack. E depois, dupla pirueta e meia. Pequeno passo na chegada por parte de Noel van Klaveren, numa série difícil. Desde já a colocar a frasquia a um bom nível a esta holandesa. Recordamos que o Filipe Martins será a terceira da ordem de finalistas no sol. Ao fundo, ali temos a Cristina Gomes a espreitar. Está ali com a Filipe Martins, certamente, porque a Filipe vai entrar logo a seguir à próxima ginasta. Estará ali a controlar a situação. Participou também como juiz a Ana Rita Figueiredo, a juiz portuguesa, escalada para esta competição em Cottbus. E vamos ficar a saber agora qual a fasquia a que é colocado este primeiro exercício de Noel van Klaveren. 13 pontos, 475, bela nota para a holandesa, 5,40 dificuldade, 8,075 de discussão. É uma belíssima nota, atenção, que pode dar medalha.